E aí torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo ao CPR, canal Porco Raiz um excelente sabadão pra vocês e vamos falar de Palmeiras hoje que tem algumas coisas interessantes pra gente pontuar e pra gente opinar antes da gente ir eu queria pedir pra você se não é inscrito se inscrever no nosso canal curtir, comentar, compartilhar, interagir com o nosso vídeo faz sempre com que o algoritmo entenda que o vídeo é bacana ele vai automaticamente recomendar e recomendar e a gente vai chegar a mais palmeirense, tá legal? na descrição do vídeo eu vou deixar link para o nosso grupo do WhatsApp se você quiser participar tem também um link de um produto digital que ensina você a trabalhar no conforto do celular muito baratinho, um produto que pode agregar nesse momento difícil sempre coisa interessante que o Porco Raiz traz pra você vamos rodar a vinheta, logo depois da vinheta a gente vem pro nosso vídeo de hoje vamos lá! é torcedor, a vida do palmeirense não anda fácil, anda bastante complicada perdemos títulos, estamos aí com jogadores voltando mas não são jogadores que a gente queria, enfim não é fácil ser palmeirense, hein torcedor, não é não o que eu queria comentar de primeira com vocês é que o presidente do Santos deu uma entrevista lá pro Nicola a gente sabe como é o Nicola, mas assim a entrevista e quem falou foi o próprio presidente Santos foi perguntado sobre o interesse no Marinho e no Caio Jorge o interesse dos clubes nesses dois jogadores e ele não descartou não que há interesse do Palmeiras no Marinho e no Caio Jorge o que ele disse foi o seguinte olha, a gente conversa sempre todos os dirigentes de futebol conversam os cartolas estão sempre conversando semanalmente às vezes de dois em dois dias e houve sim uma sondagem por parte do Palmeiras nesses dois atletas não há nenhuma proposta mas que houve uma sondagem, uma checagem de possibilidades houve sim é claro que a gente já... não adianta a gente alimentar expectativas achar que o Palmeiras e que o Gagliotti vai trazer vai contratar alguém principalmente com esses retornos que estão acontecendo mas que houve um certo interesse uma certa sondagem houve e a obrigação aqui desse cara trazer pra vocês essa informação vamos pra próxima é, torcedor, e hoje a gente ficou sabendo na calada da noite que há uns dias atrás, há duas semanas atrás um clube lá da MLS dos Estados Unidos, né o Atlanta Atlanta United fez uma proposta para levar o nosso atacante o Rony Elson o Rony Rústico mandou 15 milhões de dólares mais ou menos o equivalente a 75 milhões de reais pra contar com o atleta lá parece que por 5 temporadas e o Palmeiras negativou não quis saber dessa proposta julga que o jogador vale muito mais eu também acho que vale um pouco mais, né mas assim, diante de alguns retornos que estão acontecendo e outros que ainda vão acontecer não sei a gente sabe a necessidade do Palmeiras em equilibrar as contas sabemos daquele orçamento, daquele budget que foi lançado no fim do ano e o que você acha, torcedor? que por esse valor deveria vender o Rony? sabendo que a gente só tem 50% do Rony então tem que pensar bem antes de bater o martelo, tá o importante é que o Palmeiras recusou e o que o Palmeiras fez? ainda acrescentou um ano de contrato com o Rony aumentou a sua multa contratual e ainda aumentou o seu salário em mais ou menos 35% então o Palmeiras valorizou esse atleta justamente porque acha que ele nesse momento não deve deixar o Palmeiras mas deixa o seu comentário aí eu queria muito saber o que você acha dessa valorização do Rony em contrapartida a esta oferta que foi recusada pelo Palmeiras vamos pra mais uma é, torcedor, e tem especulação rodando aí tem uma que eu não vou nem com... eu vou só jogar aqui pra você ver como tem muita especulação, né se eu acho que não... realmente é uma especulação... é caça-clic me parece que o Porto, né está interessado no Matias Vinha, tá isso é um caça-clic, é o meu ver, tá então não vou nem comentar muito sobre isso nem vou falar de onde eu tirei essa informação mas é uma especulação que tá rodando aí o que eu queria falar mesmo pra vocês agora como último tópico do nosso vídeo é sobre o Miguel Borja né o Miguel Borja parece apesar de a gente ter noticiado anteriormente que o Júnior Barranquilla faria a opção de compra do contrato de empréstimo parece que o Júnior Barranquilla deu uma recuada nessa decisão porque está para repatriar o Carlos Baca que está no Vila Real então assim, é cria do Júnior Barranquilla o Carlos Baca se repatriar o Carlos Baca o Júnior Barranquilla não o Miguel Borja provavelmente, quase certeza, retorna para o Brasil a gente não sabe se o Palmeiras já está vendo alguma possibilidade de negociá-lo antes de que ele volte ou se de repente ele volta e tenta ser utilizado por aqui pelo Abel Ferreira a gente ainda não sabe detalhes ainda não sabemos se vai ser dessa maneira tudo indica que sim que vai ser repatriado o Carlos Baca e que aí o Miguel Borja perde espaço no Júnior Barranquilla e aí provavelmente não exercendo a opção de compra ele volta aqui para o Palmeiras tá legal, torcedor? hoje a gente vai ficando por aqui nesse sabadão amanhã o Palmeiras joga só no final do dia amanhã a gente faz um vídeo antes do jogo para a gente trazer as últimas informações para você tá legal? queria agradecer a sua paciência a sua presença a sua audiência até um próximo vídeo avante palestra! e aí e aí e aí